Eu vim na casa da minha irmã aqui em Búzio passear, né? Vou te falar, a gente vem pra trabalhar. Já fiz o almoço aqui, ó. Tá no forno, senhor. Fiz um arroz aqui, ó. Olha lá. Olha lá no forno. Tá lá no forno, ó. Aqui. As louças, vou deixar pra eles lavar. Tem nem louça aqui na pia, ó. Já lavei a louça toda, ó. E olha lá. O povo tá tudo sentado ali enquanto eu tô trabalhando. Ah, sai fora, senhor. Esse povo é muito forgado, senhor. Eita, nós, senhor. Se for ver a dona da casa, tá deitada lá no quarto, lá. Enquanto eu tô aqui. Ah, vou te falar. Vem na casa dos outros. É fácil não, viu? A gente vem pra passear. Tem que vir fazer almoço também. Sabe? Deixa eu ver o que eu fiz aqui, ó. Um arrozinho, ó. Bom, tem umas batatinhas aqui. Ó. Tem um trem pra fritar ali, mas eu vou fritar não. Aqui, prefiro meu airfryer, ó. Ô, Britânia. O mundo, ó. Quer me patrocinar não, senhor? Pode me facilitar, porque tem que usar gordura. Ó. Patrocina nós aí, senhor. Bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.